Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Quer me compreender Sem nenhuma explicação Espírito O Espírito Que desce como um fogo Vem como em verde E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce como um fogo Vem como um fogo Vem como em pertecostes E enche-me de novo Espírito 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 Que desce como um fogo Vem como em pertecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Enche-me, enche-me com Teu amor Enche-me, enche-me com Teu poder Enche-me, enche-me com Tua presença Enche-me, enche-me com Teu amor Enche-me, enche-me com Teu poder Enche-me, enche-me com Tua presença Enche-me, enche-me com Teu amor Enche-me, enche-me com Teu poder Enche-me, enche-me com Tua presença Enche-me, enche-me com Teu poder Enche-me, enche-me com Teu poder Enche-me, enche-me com Teu poder Enche-me, enche-me com Teu poder